Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com a Ana Lúcia Cozonara, nossa convidada, fono super especialista em atrasos da fala e em autismo. E aí nós fizemos uma live hoje, se você perder, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você assistir a live completa, que foi uma hora muito rica, né, Ana? Super serpiosa aquela hora, porque várias informações, muito conteúdo. Mas ainda ficaram dúvidas que nós vimos nos comentários, no chat, muita gente ainda querendo entender um pouco mais. Então, nós continuamos a nossa conversa e vamos gravar aqui pra vocês acompanharem também. E o nosso tema de hoje é por que meu filho não fala? Por que a criança que tem autismo não fala? Por que a grande maioria tem atraso na comunicação? E essa questão do atraso na fala, ela é muito importante no autismo porque ela aumenta o nível de gravidade da criança. Então, no diagnóstico, tem lá nos critérios diagnósticos, se a criança não tem uma comunicação social efetiva, ela já é considerada a nível moderado, se ela tem atraso da fala, atraso na comunicação. E se ela tem uma boa comunicação, a gente consegue deixá-la em níveis mais leves e até, eventualmente, ter alguns traços apenas. Então, é muito importante a gente falar disso, entender melhor sobre isso, pra que a gente possa estimular e tratar da forma correta, né, Ana? Isso aí. Com certeza. Beleza. Eu acho que, assim, hoje em dia, eu brinco aqui, quando eu comecei a tratar crianças com autismo, todos os autistas chegavam com o exame de audição na mão porque alguém tinha achado que, em algum momento, a criança era surda. Hoje em dia, a gente precisa pedir exames de audição, porque, em geral, as crianças não fazem, mas todo mundo vem com uma suspeita, por exemplo, de apraxia, que é um problema da fala, que acomete mais crianças com autismo do que as crianças com neurotípicas, mas que não acomete todos os casos. A gente não tem um consenso na literatura que fala sobre isso, mas a gente sabe que é mais comum em crianças com autismo. O cerne do autismo, da deficiência da comunicação social no autismo, não está necessariamente ligada à apraxia. Pode ser um dificultador, mas o problema de comunicação da criança com autismo é muito mais abrangente do que os problemas motores da fala. E eu acho que, nesse contexto, vale a pena começar com uma diferenciação do que é comunicação e o que é fala. A criança até pode ter habilidade motora, conseguir ter adquirido os fonemas, mas não necessariamente ela usa esta fala para se comunicar. É, eu percebo bem isso, Ana, porque muitas crianças, elas cantam, elas repetem cenas de filmes e de desenhos. Então, elas têm uma capacidade de falar, mas elas não se comunicam. A gente tem que pensar num processo de construção que acontece no decorrer do desenvolvimento, talvez até antes mesmo da criança nascer. Porque, em geral, se a gente pensar no desenvolvimento neurotípico, as crianças começam a falar por volta de um ano. Nesse primeiro ano, e talvez até antes disso, porque hoje a gente sabe que o bebê na barriga consegue escutar, tem estímulos gustativos, estímulos sensoriais vários, que isso passa em branco. Isso ele já traz de experiência quando nasce, mas a partir do momento que a criança nasce e passa pelo desenvolvimento motor, psíquico, emocional, enfim, ela vai carregando essas experiências motoras, que são todas interligadas, todas interdependentes até. E aí, quando chega lá no final do primeiro ano, ela começa a fazer um balbucio, né, aquele balbucio, aqueles sonzinhos que as crianças fazem, que parecem sílabas, mais ou menos a partir dos nove meses que a criança faz. E aí, a criança começa a falar um mamá, mamá, que a princípio não tem significado, é só um treino motor, realmente, da mesma forma como a criança está engateando e começa a falar, ela está fazendo treino motor desses órgãos articulatórios e da voz. e faz outros... Isso, um monte de sons. Vários sons aleatoriamente. Só que, por que que, em geral, as crianças começam a falar mamãe e papai primeiro? Porque ela está fazendo um balbucio motor que é muito simples, que é o mamá, que é essa bilabial, que é fácil das crianças produzirem, só que toda vez que a criança faz, ela é reforçada. Então, toda vez que a criança faz mamá, alguém vai e fala, você está chamando a mamãe, está falando mamãe, todo mundo fica feliz, faz festa, reforça, pega no colo que nós estamos falando aí, de um comportamento que está sendo reforçado. E aí, nesse momento, a criança começa a perceber que uma emissão, que a princípio não era intencional, pode significar alguma coisa, ela faz uma primeira relação entre uma emissão e alguma coisa do ambiente, no caso a mãe, por exemplo. Se a gente pensar mamá, não significa nada, são sons combinados. A gente é que faz o processo simbólico de dar um valor, um símbolo para aquele som, que é a mãe. Associar a figura, né? Exatamente. E aí, quando o cérebro faz esse processo, consegue fazer esse símbolo, é uma revolução. Então, de um ano a um ano e meio, a criança, às vezes, adquire 200, 300 palavras, porque o cérebro trabalha com a economia de energia e ele entende esse reforço, né? Ele entende que é muito mais fácil falar, muito mais econômico e eficiente do que ficar desejando as coisas e não conseguir, enfim. É muito mais fácil falando uma palavrinha ali que ele já tem condição motora. Como a gente estava falando agora mesmo, né? Ela também traz outros pré-requisitos. Então, ao mesmo tempo que ela está fazendo esse treino motor, ela já está olhando, conseguindo sustentar um contato ocular melhor, ela já tem condição motora de fazer isso, de olhar, né? De sustentar o pescoço para olhar. Ela já está ficando mais hábil em termos de imitação, então ela vê o que a gente está falando e consegue fazer igual. Tem um monte de, de... Quem tem criança em casa sabe, tem um monte de vídeos disponíveis que você vê a pessoa fazendo na, 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 na e a criança começa na, 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 igual. Imitando, né? Por isso que a imitação é um pré-requisito tão importante para a aquisição da fala e de vários outros programas comportamentais também. E aí é que entra essa questão da dificuldade da criança com autismo, porque a partir daí é um processo de, realmente, uma construção, né? Uma mãe é a primeira palavra, como eu falei para você, até lá, ao final de um ano e meio, a criança já está juntando duas para fazer uma, o que a gente chama de justaposição. Que são duas palavras juntinhas para fazer uma minifrase, já com verbo e substantivo. Mas isso não é uma coisa que vai caindo do céu, que vem, isso vem sendo construído. Então, é, eu dei esse exemplo na live hoje, que é como se fosse um bolo. A gente precisa da massa, do recheio, da cobertura, né? De toda uma estruturação, para conseguir chegar no processo da fala, que é a cerejinha do bolo. E o que é esse bolo em si? Esse bolo é o que a gente chama de linguagem. A linguagem são vários subsistemas que vão sendo construídos de forma que a criança consegue acessar as informações para fazer frases, narrativas, enfim. Então, dentro desse bolo, a gente tem vários ingredientes. Por exemplo, vocabulário, que é o conhecimento das palavras. A sintaxe, que é como organizar palavras dentro de uma frase. A prosódia, que é essa entonação musical que a gente dá para o nosso conteúdo de fala. Uma pergunta diferente de uma afirmação, quando a gente está bravo tem outra tonicidade. Tem a pragmática, que são as funções, né? Para que que eu uso aquelas palavras que eu aprendi no vocabulário. Como é que eu associo essas palavras para formar uma frase, que é a sintaxe, enfim. São vários subsistemas que vão, estão ali separados, porém juntos, e aí tudo de forma integrada para construir esse bolo. E quando ele tem uma estrutura, que é a aquisição da linguagem, que é esse primeiro ano de vida, quando está tudo pronto, a criança consegue falar, que é fazer esse símbolo. O pulo do gato é o símbolo, mas tudo isso tem que estar ali cerçado, ali, anterior ao processo da fala, para a criança conseguir falar. E aí, Ana, a gente podia falar um pouquinho de tratamento para as pessoas, onde elas buscam ajuda, quais etapas, o que os pais podem fazer em casa, o que os terapeutas que estão interessados em ser super tops, aí, super especialistas, igual você, o que eles podem fazer para chegar até aí, no próximo vídeo, na parte 2 do canal. Então, a gente já volta para falar para vocês um pouco sobre como tratar. Se você já achou que esse vídeo pode ajudar outras famílias, compartilha, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Beijo, até já, já, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.